Papão e Diane contra Léo Lindoso e Vânia. Começa o jogo 1x0 para Léo Lindoso e Vânia. Sabine, o último jogo agora do grupo 1. Se o Léo Lindoso e a Vânia ganharem, eles ficam em primeiro lugar do grupo deles. Viram cabeça de chave da semifinal. Ah, já confirmo para ti, Sabine. Só um minutinho. Mas acredito que são mais que seis, Sabine. Acredito que são sete. Pegando a informação aqui certinha. Exatamente. Está bonita essa arquibancada. E está bonito também o jogo da Vânia e do Léo. 5x0 aqui para cima de Papão e Diane. Vão dominando, vão mostrando seu favoritismo e vão se classificando em primeiro do grupo. Agora vem muito característica esse levantamento aí do Lindoso com o ombro. Ele vem usando bastante, deixa a bola ali na medida para a Vânia fazer o ataque ali como melhor ela escolher ali. A gente vem aí de vários... Vai lá, Sabine. Diga lá. E aí 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 Exatamente. E começa muito bem Léo e Vânia para essa bela carreira que os dois vêm trilhando aí. Sempre chegando forte nas competições internacionais e já vem com uma boa vantagem agora 10x1 Mostrando para que vieram se classificando em primeiro do grupo. Vem Vânia agora. Primeiro serviço direto na rede. Vão se aproximando de fechar esse primeiro set. Ponto deles 11x1 Ponto deles 11x1 12x3 Fim do primeiro set aqui Léo 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 Lindoso e Vânia ganham o primeiro set. Olha, agora vem já para começar bem com esse smash que é uma jogadaça do Lindoso e da Vânia. A Vânia levanta próximo dela e o Léo ele vem ali para conseguir dar um smash na diagonal e surpreender o adversário. E foi direto em cima da Diane que não conseguiu defender. Já está 1x0 agora, vem numa jogada muito parecida, só que agora ela veio de cabeça. Papão vem, faz levantamento, olha que belo smash agora, mas conseguiu defender. Papão fez o ataque com o ombro, agora Vânia vem forte de cabeça Lindoso. 2x0 para Vânia e Lindoso. Vem Papão agora para o saque. Defendeu bem, agora veio para o ataque Lindoso. Ficou difícil a defesa, conseguiu Diane botar e não consegue acertar a mesa. Papão. E ele vem para o saque de novo. Olha, vem, levanta Vânia no mesmo lado que ela estava direto para o smash do Lindoso. Que belo ponto agora, vai abrindo uma boa vantagem Lindoso. 4x0 aqui. E quem vem para o saque na verdade agora é Vânia. Tudo pronto, vem para o primeiro serviço, consegue acertar. Daiane levanta em dois tempos, Papão ataca, tentou surpreender. Lindoso conseguiu pegar, vem ali para o ataque, ataque forte de cabeça, a bola não volta. 5x0 para Vânia e Lindoso. Vânia ali agora pronta para mais um saque. Agora vem. Conseguiu o ponto direto de saque. O saque de Vânia é 6x0. Olha, vem, Papão levanta. Não consegue acertar a mesa da Iane. E vem Vânia para mais um saque. Saque de primeira também. Vem, Papão em dois tempos direto na rede, a bola vai para fora. Olha, vem Lindoso bem forte de cabeça agora para fazer mais um ponto. Vem dominando muito bem o jogo. 9x0, Sabine. A gente vem aí para um placar. Aquele placar que não aconteceu hoje, mas hoje pode acontecer. com os favoritos, Vânia e Léo Lindoso. 11x0. Vânia. Lindoso agora, não acertou no último ponto, 11x1, e vem Papão agora para o saque, não? Mas agora sim, 12x1, passa, se classifica em primeiro do grupo Vânia e Léo Lindoso, e vão ser os cabeças de chave da semifinal, vão esperar só o jogo entre Papão e Diane, contra Garcia e Paulina, para ver quem vai ficar em segundo no grupo, e enfrentar o primeiro do outro grupo. Um belo início de temporada, um belo início de campeonato agora, para Vânia e Léo Lindoso, se classificando em primeiro do grupo.